Olá a todos, no vídeo de hoje temos uma torta de frango cremosa com uma massa feita de goma de tapioca bem simples e fácil, vem comigo aprender essa receita Então vamos começar pelo recheio, aqui tem 400 gramas de frango cozido e desfiado vou acrescentar 3 quartos de xícara de ervilha, você pode colocar mais ou não colocar se você não gostar azeitona, milho, vamos misturar aqui tem uma colher de chá de chimichurri e vou acrescentar 200 gramas de requeijão light aqui os temperos você pode colocar o que você mais gostar, você pode acrescentar salsinha, cebolinha, coentro você que escolhe, agora que tá assim ó, bem cremoso, bem gostoso, vou reservar e vou fazer a massa então para a base, 65 ml de leite 3 ovos 1 terço de xícara de goma para tapioca e sal a gosto então aqui é só bater rapidinho, 3 minutos, já é o suficiente e aí a gente vai montar a torta agora só venho colocando aqui a massa vamos colocar o recheio vou deixar aqui no cantinho a torta e vou fazer uma coberturinha então vamos para a cobertura, aqui tem 2 ovos para eu bater rapidamente acrescentar 100 ml de leite sal a gosto um pouco de pimenta noz moscada e vamos misturar se você não quiser colocar pimenta, noz moscada, você não é obrigado pode colocar os temperos que você preferir lembrando a vocês que eu sempre deixo os ingredientes na descrição do vídeo se você tiver alguma dúvida você pode ver lá e tem também as medidas do refratário quantas porções rende os ml da xícara que são coisas importantes da gente saber na hora de preparar uma receita finalize com mussarela light vou levar ao forno pré-aquecido depois eu falo quanto tempo ficou então gente a torta já está pronta ficou 30 minutos no forno agora eu vou cortar para a gente ver como que fica por dentro então é isso gente olha só que delícia super macia, super levinha eu quero agradecer a você que ficou comigo até aqui se você gostou deixa um like, se inscreva é muito importante até o próximo vídeo até o próximo vídeo